Bem-vindo às minhas redes sociais, às vezes sociais de vocês. Estou aqui na rodoviária da cidade de Pouso Alegre. Hoje a gente vem para uma reunião aqui, muito importante aqui na cidade. E estou tendo esse prazer imenso aqui de estar mostrando aqui para vocês. Esse aqui é o terminal rodoviário da cidade de Pouso Alegre. Em breve, eu vou estar mostrando essa cidade maravilhosa. É uma cidade bem grande aqui, com muitas oportunidades de emprego, como Santa Rita também. É legal. É isso aí, galera. Até mais tarde aí. Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Estou no terminal rodoviário da cidade de Pouso Alegre. Para quem não conhece Pouso Alegre, fica na cidade do sul de Minas, ao lado do Vale da Eletrônica Santa Rita. Itajubá, Piranguçu, né? Essa cidade bacana. Um abraço aí para cada um de vocês.